Fala pessoal, tudo bem? Bora ver a finalização da parte da tendência dos meus planejados? Estou bem feliz que já finalizamos essa parte, desde que vocês acompanharam já os episódios anteriores, que foi a parte de vir e medir o apartamento, olhar os acabamentos, ir na fábrica ver os móveis sendo produzidos e agora vamos finalizar a parte da tendência aqui, tá? O apartamento está pronto, bora lá? Gente, está incrível, está incrível e eu estou muito feliz, tá? Vamos dar uma olhada no contexto geral da que a tendência fez. Isso aqui para mim já era um sonho, tá? Minha cozinha azul, isso aqui nas referências era uma cozinha azul e a tendência conseguiu ter uma cor que remetia ao que eu estava procurando, tá? Isso aqui está incrível, quem chegar pertinho vai ver depois dos detalhes que está incrível. A parte onde eu vou encher de taças, né? Para encher a cara também, aproveitar para brindar. Essa parte que vai quase em toda a parte social está incrível, tá? Achei muito legal, deu uma quebrada bem assim para ser industrial. Então, isso aqui era também um conceito que eu gostaria. Ficou muito bonito, tá? Vocês vão ver conferindo aí. Está muito bacana. Esse painel aqui ficou incrível, tá? Era uma também, uma das referências que eu já tinha olhando nos Pinterest. tinha vários painéis assim e teve essa ideia de pedra, assim, que ficou incrível, tá? Quem olha pode até achar que é um porcelanato, enfim, algum material gelado, né? Mas não, é um material da tendência, tá? Muito incrível, está muito bonita essa questão da iluminação, tá? Era essa ideia que eu tinha de quarto e ficou o que eu imaginei. Aqui tem bastante lugar, tem a tendência de fazer bastante armários, gavetas. Para quê? Para eu guardar meu chocolate, né? Já tem algumas coisas aqui que eu já ganhei, vou trazer mais. Tem bastante. A gente fez a prateleira, tá? No mesmo acabamento que a cabeceira da cama, já que está no mesmo ambiente. Então, ficou bem bacana, ficou diferente, tá? Deu uma quebra. Temos alguns tons cinzas, escuro, claro. Isso aqui remete a um ferro muito top. Temos a parte do closet também, que eu estou bem, muito feliz. Quero eu saber arrumar e deixar isso aqui organizado, né? Para fazer jus à beleza do material. A gente tem bastante prateleira, bastante parte de pendurar, tá? Já comprei os cabides de acordo, tá? Para não ficar aquele monte de cabide diferente, enfim, né? Aquela da uma agonia. Mas é um padrão tendência, então eu peguei todos os cabides iguais, tá? Também temos um baita armário aqui com um espelho, né? Para tirar aquela fotinha selfie antes da academia, enfim. Tá muito bonito, tem várias prateleiras, então ficou com bastante espaço. É um ambiente pequeno, mas a gente conseguiu otimizar da melhor maneira. Gente, estamos finalizando a nossa minissérie, a Tendência e Gordo Fitness. Quero agradecer a galera da Tendência, tá? Por contribuírem com o meu sonho de ter a minha casa do jeito que eu imaginei. Tá incrível. Logo, logo eu vou começar a fazer receitas nessa cozinha maravilhosa que era o meu sonho. Então vocês podem me acompanhar pelo Gordo Fitness, Underline, e também pela galera da Tendência, Planejados, tá? Então tá incrível. Se vocês gostaram da questão do projeto, enfim, tá? Tá super bacana. Vocês podem entrar em contato com a Tendência e fazer seu orçamento. Até a próxima!